E atenção, atenção para este convite especial. Venha participar do projeto Louvorzão da Escola Elísia Soares. Com o tema Adoradores da Última Hora. Tá bom? Então vocês podem ir lá com a Deuceli e a equipe lá, tá bom? Fazer aquele lanche e levar o seu dinheiro pra comprar as delícias daquela Deuceli e a sua companhia. Gente, já vamos começar daqui a pouquinho. Vamos aguardar só mais alguns minutos. Alguns professores ainda estão organizando os seus alunos pra iniciar a apresentação. Eu preciso de Ti, Senhor. Eu preciso de Ti, Senhor. E se inscrever no canal. Eu preciso de Ti, Senhor. Eu preciso de Ti, Senhor. Eu preciso de Ti, Senhor. A CIDADE NO BRASIL 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 Amém. 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 Amém.